Aí ó, em pleno domingo ó, a praia é cheia de gente, esse é o décimo cavalo que passa Aqui ó, tem mais dois aqui ó, olha pra aqui ó, tá vendo aqui ó, com esses dois agora são doze, bêbados, olha pra aí, espantane, olha pra aí ó, olha pra isso, tá um negócio Desce, desce, aí ó, aí ó, cara bêbado, olha pra isso, tá bem rapaz